Vamos ver Ah Tá bem, cara Se eu tivesse que fechar o jogo de novo A gente levou duas horas pra abrir Cara, eu tenho que jogar o Skyward Sword Mas eu não lembro Eu não tenho mais O Wii, né O jogo piorou 70% Olha aqui, pera aí, eu vou até mostrar isso Amanhã vamos inverter isso aqui Pra, né, ficar decente Pra vocês verem Isso aqui é a edição De 25 anos Especial A capa é dourada Caso de refletir E tem um CD de orquestra Com as músicas da série E o jogo aqui Aí tem o CD da versão orquestrada De 25 anos Aqui, ó Assim 25 anos Aí tem aqui a lista Aqui na Aqui, ó Cadê? Sinfonia Tem a Coisinha de sinfonia E aqui a lista das músicas Que estão no CD da orquestra Você tem o Wii? Tenho Será que roda? Aí aqui tem os produtores lá, né Da galera que fez a orquestra E organizou tudo Fez as trilhas sonoras Aí tá aqui, ó Seguindo Miyamoto Kondikondo E Eide Aonuma Mas é Esse aqui é um dos que eu tenho mais orgulho, cara Porque eu sei que isso aqui vai lá Eu sei que Algum disso aqui vai ser muito raro Esse aqui já não é, né Aqui, ó Includes Olha ela toda bobeira Ah, foda Você tá aqui falando assim, ó Includes Zelda Music CD Basicamente Cara, é É bem É É bem bonito Assim Eu realmente tenho orgulho disso aqui Apesar de eu nunca Ter conseguido Passar dele Passar Passar ele, né Eu lembro que eu cheguei Eu acho que eu cheguei Numa parte de floresta E parei Aí Desde aquele dia Que eu parei Quando eu cheguei na floresta lá Uma parte de floresta Eu lembro que tinha muita árvore Eu acho que era o tempo da floresta mesmo Só não lembro se era esse o nome Mas era uma anjo da floresta lá Nunca mais aquilo deu bom Nunca mais Depois que eu parei ali Eu não consegui jogar de novo Porque o meu Switch deu pau Meu Switch não Meu Wii U deu pau E foi Foi com a Seus Pô, se for Eu vou tentar, cara Porque meu Wii U Ele tá velhinho Mas ele funciona ainda, né Mas como é que faz O controle de movimento No Wii U Eu vou ficar com o Gamepad Assim Cara, essas coisinhas assim De conversa Eu acho muito legal Da live, sabe Agora a gente vai ficar conversando Sobre Coisa Cara, e eu nunca Terminei E eu sei que o Skyward Sword É Tem uma importância É grande Nesse Zelda aqui, né E eu nunca Terminei Nem vi a história Eu não sei nada Do Skyward Sword Novas roupas aqui Eu não tenho dinheiro, mulher Infelizmente Meu dinheiro se foi Se foi Porque eu registrei Um cavalo E eu não tenho como Usar o Amiibo Não É, eu não tenho como Registrar o Amiibo ainda Eu não lembro onde que pega o Amiibo Mas eu acho que é lá Pra apurar O que? Ah, tá falando da coisa O chorinho Eu imagino Mas É do jeito que É por causa do feedback Que receberam De Skyward Sword Como assim? Calma aí Vamos assim, né? Que é melhor Correndo e assobiando Sapo Vem cá É Subaqueira Porra Zelda CC Tá ligado CC do que? CC do Vamos ver É Wild Kingdom Vai ser o CC do Do rei Não sei, mano All doors of the king All doors of the king Por que linearidade Tipo Ser direto ao ponto Assim Zelda Dores do rei All doors of the king É isso Vamos recuperar As barraquinhas Do reto Tadinho Eu não tenho arco Eu não tô com arco Equipado Não Eu sem arco Não sou nada Cacete Calma aí Que eu tô Tô na merda Aqui já Esparra muito grande Mano Eu vou morrer, mano Comecei agora Eu já tô na merda Creamy Cracker Apareceu aonde Também não sei Não, cara Vamos ver Aqui nós tá falando Aqui nós que manja Zelda Não consigo pegar Volta aqui Volta aqui Corno Pega as coisas O cara correndo Aqui no meio Se escondeu Foda-se Ah Não sabia Do existência Desse livro Não, Aquinas Sim, morra Caraca Ô, Vanes Cuidado aí Com essas coisas Na live Falar Falar Esses meios aí Ou ele é um livro Online mesmo Cadê o outro, cara? Eu que não vou andar Sei lá Ai meu Deus O livro é bonito É bonito Igual aquele Da capa verde As amadas Baracas De Hetzel Ele Ele vem A chacoalhando Desde que tinha Dois anos Tá bom A nova timeline Começa pelo Breath of the Wild Porque o Breath of the Wild Conta-se tanto tempo Depois que os outros Elves que viraram Mitos Ah, eu entendi Isso mesmo Quando falaram ali As lendas Não sei o que Lenda que foi passada Geração em geração Eu pensei Pô, são os outros jogos Não consigo levantar Essa pedra Oi, Hetzel Cala, calaca Cala, cala Você Você pode me ver Eu posso te ver Xalaza Xalanca Já faz 100 anos Desde que alguém Foi capaz de me ver Eu sou o Hetzel Preciso de sua ajuda Aqueles monstros Roubaram minhas amadas Maracas Xalaca Xalaca Poderia ser Minhas maracas Você pegou de volta Por favor Me entregue Mas espere Algo de errado Com minhas maracas As sementes de coroca Sumiram Como eu iria dançar Agora chocou Se eu tivesse Uma semente de coroca Apenas uma Eu poderia dançar E usar meus poderes Para ajudá-lo Você vê Eu tenho o poder De expansão De inventário Então, meu filho Eu tenho 19 aqui Tenho Você tem Você tem Uma semente de coroca De uma das crianças Da floresta Se você me der Apenas uma Eu falei Você inventaram Mais uma Em troca Gente, eu não sabia Dessa nova Time Liner Não Agora eu vou pular Essas animações Pelo amor de Deus O que? Vane se a minfa Souber Dessa Ai meu Deus Não Eu queria que você Aumentasse mais Porém Já vi que eu não vou conseguir Só se eu for Lá na puta Que pariu Que fica mais ou menos Pra cá Cara, se eu Eu vou Eu não vou até aqui Pra poder procurar ele Eu vou Eu vou Eu vou Pior que eu sei Que tem umas Concept art Será que é aí Que tem as Concept art Então Que eu sei Que antigamente O Reval Era tipo Macri O Reval Era um pássaro Cowboy Cara Ó Já tô Tô vendo Tô vendo coisa Aqui pra pegar Vamos sair explorando Gente Vamos sair explorando A galera correndo Da chuva ali Ó O povo correndo Da chuva Cara Muito bom Volte Cacarico Será que eu falo Com os NPC Eles vão falar Da chuva Então Será Você está olhando Para virar Atena Se você Vem As coisas Que eu achei Minha viagem Não custa olhar Não, não Quero não Me entendo Safada Não, é assim Pô É assim Que corre Eu sou de pensar Nas três Amelais Elas Falou Esse jogo Pertence A linha Tal Que resolveram O problema Chamaram Outros Elas Era dos Mitos E estamos Uma nova Era Não, tô ligada Que tinha dado Uma mudada Mas eu não sabia Que Eu achei Que tinham criado Uma nova Timeline Ó Ele tem Coisa de coroa Aqui Ali ó Será que eu consigo Ir para lá Será que A minha estamina Aguenta A pior das hipóteses Eu vou afogar Ih, tem o Octorock Ali ainda Mano Olha o cabelinho Ali ó Esquece a timeline Se eu chegar ali Se eu chegar ali E não tiver Uma pedrinha Para atacar Vai ser triste Ah Tem bastante Pô A correnteza Te leva? Eu acho que sim Eu acho que dá Uma ajudada Depois eu vou fazer Depois eu vou fazer os Elixir de De grilo Passarinho Mano Vai Vai O filho da puta Nossa Gasta sim Caralho De bicho Do inferno Do inferno Por que quem saiu Foi a Zelda Não entendi Quem saiu do banho Fug Que Gente Eu perdi Alguma coisa Voltemos As travadas Eu perdi Alguma coisa Não perdi Gente O que vocês estão falando Aí Sabe que Pabonhar Eu amo Meu chat Cara Meu chat É bom Demais Não Ai caralho Que susto Desgraça Filha da puta Demônio Cor Lazarento Ah Pau no meu cu Não é isso aqui Eu não tenho flecha Pra ficar gastando Assim não Quer dizer Eu tenho Mas Mas As vezes os jogos Esquecem disso Vai aqui Vai aqui Vai aqui Acho bonitinho O barulhinho Não Precisa trocar Não Deixa o título Aí Galero Eita porra Estão dando porrada Ali Caraca Tem um mano Lutando com os caras Caralho Os malucos aqui Estão Descendo Do cacete Você acha que eu estava Em perigo Para se enxergar Melhor Amigo Mas gostei Eu sei Estilo Então eu te darei Isso Obrigada E você Graças a Harley Que a mina Estão segura Saberia que ela Não era inteligente Caçar tesouros Por essas bandas Mas a menina Se virou bem Ali Eu achei que Tipo Você estava falando Assim Você falou Eu voltei Depois de domar O banho Porque o banho Precisava ser domado Não tinha ninguém Que cuidasse dele Aí eu achei Que você ia falar Que você estava falando Que quem saiu do banho Foi a Zelda Nossa gente Eu vou ficar Duas horas aqui Tá Olha o lugar Que eu resolvi Ir Mas bom A live é para isso Mesmo Vamos explorar Arco novo É sempre bom Sempre muito bem vindo Opa Espada ruim A espada é ruim Mas se eu encontrar Um walkthrough rock De pedra Lá na Montanha da Morte Até dá para Realizar Algumas coisas Aqui tem alguma coisa Não né Tem Tem A desgrama De um boss Mano Olha o espacinho Olha o espacinho Do lugar Nem mexe Ele já saiu Tá ligado Peraí 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 Achei que a marreta Ia andar muito bom Acho que eu não tenho Um arma para isso Não O suficiente É Muito espacinho De bosta Tá ligado Sai Quase Porra Porra Clávio Tá tirando Verruga Na perna Ai Caralho Foi Fez Eu Coisado É Eu falei Mano Que esse Pokémon Que esse Pokémon Parabéns Parabéns Cara O pior Que eu ia falar O que Que esse Boss Parece Um Pokémon Eu só falei O que Esse Pokémon Fruto Fruto Fervido Eu não sei o que dizer O que foi Gente O monstro Nem era de bolsa Porra Mano Parabéns Pra mim Pokémon Tadinho Mano Eita Caralho Tá vendo A moça Ganhada Aqui Ó Sai 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 Filho do Vátima! Ué... Viste teleportado! Aaaahhhhhh, volta aqui! Aaaah! Tá bom! Tinha quase certeza que ia vir O que eu pergunto pro teu pai Ó, tem uma shrine aqui perto O negócio já tá pitando maluquice Olha, aquela ni eu já fui, né? Ah, o Heitor nunca vai aparecer Nessa live aqui não, pô Heitor não aparece nem na live De quem é importante no TS Ou vai aparecer na classe C, tá ligado? Cadê minha maçã? Ah, tá Já tá pitando maluquice O galera acordou ali, mano Que porra foi essa? Então Só que não, o Zaza é classe A do TS O Zaza tem até o Szinho Ele é classe S na real Porque ele tem um S no nome Agora que os caras Ele acordaram, mano Ah, errei o barril Isso, chega perto Ó, ó Eles jogando bolinha com a bomba Aí corre Eu acho muito engraçado Eu acho muito engraçado, cara Ficar brincando com eles Pior que agora eu tô precisando de arma, hein? Ai, me viu Opa, obrigado Vai, taca mais uma Vai, vai Não, taca aqui em cima pra mim, pô Nossa, valeu Cadê? Cadê ela? Cadê a flecha? Não, cara Precisa tacar aqui, ó Aqui, ó Aqui, taca aqui Isso, obrigada Mais uma, mais uma pra mim Vai, vai, vai Pô, muito longe, mano Vem, taca aqui Taca aqui mais uma Vai, vai, vai Pra mim, pra mim, pra mim Por favor Não, pô Você tá tacando errado, cara Tá pra tacar aqui em cima Aqui, aqui 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 Não, mas não tanto, cara Assim ela vai lá pra trás Deixa eu te ensinar Como é que é Entendeu? Taca mais pra mim Cadê? Caralho Você tá jogando muito longe, cara Pra não pegar na vista Ah, mano Gasta a mesma flecha do jogo Essa flecha é muito boa Cadê as flechas que ele tava tacando? Deve tá caindo por aqui Só pra deixar marcado Que ele tem Não tenho arma nas costas Batei um inseto com a tela Do notebook Como que você fez isso, Nelson? Turum, 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 turum Tem que fazer Eu tenho que cozinhar, cara É sério que ele não me viu? Não tenho nada nas costas, cara É muito triste Olha o esquice aqui Cai Não, não é pra tacar a espada não Caralho Vou pegar aqui as coisas Pega a flecha Cadê o porretão do cara lá Que tinha caído pra cá? Aqui Obrigada Foi todo mundo? Derrotei eles Bom, mano É mó injusto, né? Que os caras estavam aqui Eles fizeram esse negocinho aqui Chegou eu Destruí tudo Eu destruí Eu matei eles E destruí as coisas Explodi A casa deles Esse é o herói de Hyrule Tuxu Olha Onde é que tava? É ali Por vermelho, né? Tem uma shrine Vamos lá Vamos lá marcar Nunca foi um grande exemplo de pessoa Ó Tem alguém ali Batendo Vou lá ajudar E o Banzo é latino Mas foi na hora É, né? O Link ele rouba a rupi Ele entra na casa da galera Quebra pote Se defende agora Eu correndo Tá ligado De novo Vocês em perigo, né? A mesma mulher A mesma mulher Era onde que eu tava indo mesmo? Ah tá Perdão, gente Às vezes Bate forte O TDAH Que eu não tenho Ainda Ah, olha Olha o tamanho Do zoinho Desse chuchu Mano Fez Farm de bicho É porque você não viu Você vai ver o episódio Você vai ver o episódio Que vai sair ainda Mas a maioria é coisa de fruto Coisa de fruto Aqui tem uns peixes que eu tinha pego Vegetal As carnes eu usei pouco Mas sim, eu tava caçando javali É, ou ainda É porque Já tá marcado já Meu teste Pra descobrir Se eu tenho TDAH ou não Porque assim É, a suspeita tá forte Tá, do meus terapeutas E da família E minha também Aí a gente Marcou já E vamos ver O que que vai acontecer, né? Grande probabilidade De sim Porque Pelo amor de Deus Vocês vão ver comigo Jogando isso aqui, cara Tanto de vezes Que eu perco o foco Que eu vou embora Sumo Desapareço Será que vai dar bom Eu subir naquela torre ali? Um monte de guardião em volta Vou até salvar aqui Cara, olha o tanto de guardião em volta Pazarentinha ninja me viu Um monte de guardião em volta Um monte de guardião em volta Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, gente Eu tenho um problema de foco Mas o problema é a minha ansiedade Ah, eu tenho um problema de ansiedade forte também Mas Esse aí tá controlado TDAH Mas é porque eu Eu me medico, né? Com ansiedade TDAH Eu não tenho medicamento Porque eu ainda não tenho laudo Eu vou dizer ainda Porque eu não sei, né? A tendência é forte Agora vamos, cara Agora é só ir Agora a parte vai fácil Tá feita Tá feita Minha psicóloga Acho que tem a chance De desenvolver toque Mas tem ou não Mó preguiça de organizar as coisas Só organiza as coisas No computador Sei lá Ah, é pior que toque Não é só de organização Agora é continuar Seguindo em frente Pra lá Que eu quero Que cagaço Que eu passei agora Olha um coroque aqui, ó Você tem germofobia também? Eu tenho Pô, poderia tá Tá com um cavalo, né? Se eu encontrar um cavalo No... Por aí Eu vou catar Pode ser bom Pode ser ruim Se tiver um cavalo Eu vou pegar, cara Tá? Tô precisando de um cavalo Eu não faço as regras Que regras? Planeão talos também Porque, pô Um pedaço de pedra Assim, sozinho Cara, aqui tem muito guardião, né? Tem uma shrine aqui, não tem? Nessas... Essas montanhas aqui Ah É assim que corre, assim Ó O que eu falei que tinha Começou a pitar já Eu acho que tem É aqui que tem mesmo Tem shrine aqui mesmo, lembra? Reconhecer as estruturas ali, ó É dentro da montanha Se eu não me engano Mas não tá apitando mais, né? Talvez não tenha, não Acho que eu tô é louca mesmo Se não, tá nem apitando ainda Sempre Então, o cromo caiu Acho Ah, não sei, cara Tinha que pôr um negócio aqui Que ficava puxando ele Porque ele fica caindo Lá vou eu arrumar de novo essa merda Lá vou eu arrumar de novo essa merda Lá vai tu mais Vai que legal isso aqui embaixo Só tomar cuidado com o guardião, né? Aqui, ó No Tears of the Kingdom, cara Isso aqui, ó Ia te dar Ia te levar pra um lugar Muito legal Ia te levar pra um lugar mágico Era um atentado na minha pessoa É o primo pequeno? É o primo pequeno? Mas o cara deu aquela ninjada Não lavou a mão Pegou no meu Switch 3S Porra Acredito que eu vou recuperar pra isso Ó Caraca, mas é muito coroa aqui, cara Olha isso Tem um aqui, já Meu primo chegou com a mão Nossa Onde que tá a flor? Ué Ué Tá nem fudendo Onde que tá a flor? Eu vou cair Vai, Link Achei que dava pra ele parar ali um pouquinho Os meus Joy-Cons sempre estão pretos, mas é porque o meu Switch é preto, né? Esse coral que tá de sacanagem com a minha cara Ah, é assim? Tem outro coroa aqui, cara? Tem outro coroa aqui ali, cara? Tem outro coroa aqui ali, cara? Double Rainbow Caraca Como é que eu pego aquela merda, velho? Eu não queria gastar o... As comidas tudo de estamina que eu tenho Tenho mais dois ainda, tá? Aí vocês vão falar assim, tá vendo só? Se tivesse aproveitado aquele bug da estamina Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir tudo... Tudo Sim, é que tem como, né? Ué... Se era diferente... Como assim? Se era diferente... Como assim? O que eu vou fazer? Nossa, o que tem de bicho aqui em cima, cara? Fala, galera! Fala, galera! E aí Éra, éra... Éra... Éra ? Não dá pra comprar separado Não tem a ver com edição É, dá E o roxinho também Eu acho super bonitinho O roxinho com o amarelo Ou é roxinho com o verde Não lembro agora Ó, tá ali o meliante Ele come diferente, Lu? Ah, caí Minha mãe vem aqui querendo falar comigo e não fala Ele não conheceu o ícone Lá vamos nós Complicado Ué, cadê? Ah, o daquele ali continuou então Vou subir normal, vai Ah, você tá com ruim agora? Ah, você tá com ruim agora? Ah, só tenho mais um O meu cogumelo assim não rola não? Ah, não Elas iam vender? Ui Vocês botam fé que eu consigo não Ah, meu pau de asa Vocês tem muita flecha de fogo pra gastar, hein? Vai a galera lá de baixo ver também E aí Eu tô com o que? Você tá com o que? Eu tô com o que? Ah, o que? Ah, o que? Ah, a minha mãe Ah, o que? Ah, o que? Olha eu me metendo em treta que eu não posso ganhar, talvez. Virou essa flecha da onde, meu caro? Ai meu deus! Corre, corre que tá dando blande boom. Corre, corre... Link, Link... Be on your guard. Ganon's power grows. It rises to its peak under the hour of the blood moving. By its glow, the aimless spirits of monsters slain in the name of the light Valeu! Que me dá! Me deu um arco da hora, pô Tem dia aqui, pelo menos você ganhou um console, né? 420 Koroq aqui dentro Só aqui nessa área Ai, eu tava indo pra algum lugar Ai, eu já perdi meu rumo Olha lá, a marcação que eu fiz Onde tá já Eu tô com que bosta nas costas? Ah, um de 12, tá bom Compatíveis com o game que eu não conheço, não Ou não me lembro Ah, não, peraí Eu acho que o meu é Eu lembro que o meu é O que tem as paradinhas lá atrás Pra encaixar o controle, né? Atrás, não, em cima Depende da posição que ficar, né? Vou marcar só Eu acho que o meu é Eu acho que o meu é Eu acho que o meu é Enquanto isso, a gente vai Catando as coisas deles Esses inimigos que são mais fáceis de matar, né? Oh, eu esqueci qual vogalvinha depois do Wiki Que isso? Do nada assim aqui Nossa, aqui também tem cara de que tem alguma merda Já até vi Não, não vi não Mas e aí, povo? Triste Tem que apagar a luz Ah, não peguei Saquei, saquei Aquinas tentou fazer a piada e perdeu o time Basicamente Ai, cacete Ai, jogo É Complicado, complicado Eu não vou chegar lá nunca, cara Olha onde eu tô Ai, ai, eu vou levar 20 anos pra chegar lá Será que nas... Minha querida Minha querida Mifa A Mifa ia ter vergonha de me curar, cara Por que o do Windows XP? Por que o do Windows XP? Eu não... Eu tive o Windows XP Ele não me remeteu, não Bom, o bom de eu ter morrido É que o viado voltou, né? Cadê? Ah, acho que ele tava ali comendo, né? Mas agora já deve ter ido embora Que eu passei aqui correndo Poderia tentar voltar a caçar Mas não vou Oh, cacete Ah, enquanto esses bichos Vem aqui Eu tô... Tô feliz Que eu tô ganhando um arco bom Grátis Grátis não É em troca de uma flecha Ah, capeta Essa merda anda Acho que eu vou ter que pegar outro caminho Porque aqui tá foda, viu? Cadê? Nasce os bichos aí Pra eu pegar o arco Pela terceira vez Pela terceira vez Bem-vindo, Buggy. Sentimos sua falta? Aqui vai nascer o outro bicho. Eu acho que vai ser mais fácil eu ouvir por aqui. O que é isso, Buggy? O Buggy tava se aventurando na cama. Ou debaixo dos comertores, né? Mas aí tem que ficar na cama. Pô, eu vim pra cá porque já vi que ia ser foda, viu? Tipo, aquele caminho. Ah, é ali que tem o Cass, não é? É! É! Que vai chegar lá e vai tá... Ah, chega. Alguém vai tocar pagode? Vai tocar uma sanfoninha. Olha ele lá! Olha ele lá! Já tô até vendo, meu menino. Tá? Tá vendo? Essa aqui é a missão que você tem que ficar pelado aqui em cima durante a Blood Moon, né? Pena que eu não posso chegar lá, né? Eu acho que a estamina não... Eu acho que eu não consigo escalar aqui por baixo. Mas eu vou deixar marcado aqui no mapa. Vou marcar com a estrelinha. Sinal do Cass. Olha ali, ó. Middle. Por que alguém ia saber que tinha que ficar pelado ali? É quando você fala com o Cass, ele conta da música do professor. Olha ali, ó. Tem mais um bagulho ali. Quando você fala com o Cass, ele fala da música do professor dele, a música dele. Ele fala alguma coisa. Ah, quando a lua sangra com o herói nu, não sei o quê. E assim vai. Não, pô, é uma... É, são as missões do Cass, pô. Que é aquele... Sanfoneiro. As missões dele... É... São geralmente assim. Ele fala, ah, tem uma música sobre esse lugar aqui. Aí ele canta a música e a música geralmente fala o que você tem que fazer. Naquele ali, no caso, é tirar toda a sua roupa e equipamento e tudo. E... E durante a Blood Moon, você sobe em cima daquele pedestal e pronto. Olha só, gente. Tá ali a Ritobiledge. Acho que eu já vou pra lá de uma vez, hein. No caso, só salvar o coisa de lá, porque, né... Tanto o ar perto... Deve ser por aqui, ó. Ou aqui pra baixo. Ou aqui pra cima. Ah... Esse aqui é o negócio do Rochnal? O ninho do Rochnal? Não. Ah, ali, ó. Um santuário aqui. E tem vários por aqui, né? Já tô vendo o outro lá no fundo, ó. E é o da Ritobiledge. Olha, tem um estábulo aqui. Glória, mano. Eu não vou poder pegar meu cavalo. Mano, dá meu cavalo. Dá o cavalo. Dá o cavalo. Dá o cavalo, por favor. Por favor. Me dá uma mancada. Venha, mancada. O nome dos santuários é o nome dos monges que estão dentro deles. O que foi? A Grande Fada. Ah, perdão. Estava aqui pensando. Você já ouviu falar da Grande Fada, certo? Aquela de todas as histórias antigas? Bom, elas são apenas histórias. Eu acredito que a Grande Fada é real. Estou em uma jornada pra encontrá-la. Há uma torre logo além da Grande Ponte de Tabanta. Dizem que você vai ao topo e pode olhar pro chão em algum momento da tarde. A sombra da torre vai apontar para a fonte da Grande Fada. Eu acho que eu sei qual a fada é. É uma que tem as pedras luminosas em volta. Depois de ver essa lenda, decidi descobrir pra mim mesmo. E agora estou por isso aqui neste estábulo. Não importa quanto tempo, só sei que nunca poderei... Subir a... Eu vou, eu vou. Parei, vou fazer. O cara me deu muito dinheiro, cara. Pra isso. Mano, vamos cozinhar. Arco do soldado. Eu só tenho esse, né? Ih, tem uma espada ali também. Deixa eu ver o que mais tem aqui pra eu catar. Tô roubando o estábulo, né? Basicamente. Não tem nada aqui. Boa noite, Climber. Boa noite, chat. Queridos, como vocês estão? Estou bem, querido. Obrigado. Vem, Caí. Tudo bom? Bom, vamos cozinhar. Eu preciso de coisa pra estamina, não é? É o grilo agitado. Recuperação de resistência. Vai, grilo. Na medida do possível, eu tô bem. Parecendo que foi atrapalhado por uns 15 caminhões. Eu já sou bem. Caraca. Alagrama do nome dos devs. Sério? Oi, oi. Só quatro, tá bom. Meu filho vai descansar. Tá difícil, hein? Falecido na cadeira. Ah, bom descanso, então, querido. Aumenta o nível de defesa. Capa blindada, defesa. Poder de ataque. Poder de ataque. Não. Ah, pé quente. Efeito de velocidade. Ah! 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 Já vou fazer aqui as prime briefs pra poder vender, né? Alguns deles é... Não, nem fala em Masterchef, mano. Acabamos de assistir o episódio. Mas é, a gente tá tentando aqui umas receitas. Vamos ver se dá. Nossa, o meu ovo não faz diferença nenhuma. Uma. Omelete. Já com o taço. Foda que eu não tenho Eu tô fazendo comida que recupera Muita vida, mas eu não tenho tanta vida assim Pra ser recuperada Acho que tá bom já Cadê meu? Ah, tá Perdão, mancada, não tinha te visto Aliás Antes de eu sair contigo Você se comporta, tá, querido Toma Bora, vamos que eu te dou outra maçã Quando a gente for Oi, Biddle Biddle Me chama o Biddle, mas pode me chamar de... Na verdade, vamos ficar com o Biddle Mas se esquecer do meu rosto Você pode se lembrar da minha mochila de besouros Nas minhas costas Sim, Biddle Mesmo com esses tempos perigosos Você vai me encontrar viajando Toda raiva Esse aqui é o vendedor na bolacha Ele tá em todos os estábulos Não, a Helena risa Naquele episódio lá, cara Que ela fala que o negócio tá ruim Pra um caralho É, Biddle Eu não vou pegar nada por agora não, tá? Porque o cara me deu um dinheiro ali E agora eu tô com medo de esquecer a missão dele Ah, lá vem o Nelson com a história da maçã, cara Opa Calma, cavalo Pode ficar tranquilo Não vai cair, não Tem um guardinhão ali, mano Isso que é foda É essa torre aqui que ele pediu mesmo pra eu ir? Mancada, a gente vai ter que ir pelo caminho difícil Tá bom, vamos pelo caminho fácil Mas o caminho fácil é perigoso Tá bom, meu querido Caminho fácil é perigoso, mancada A gente tem que... Ó, tem um guardinhão lá, tá vendo? A gente vai ter que não... Não podemos deixar ele pegar nós Ou seja, corre Com os vistos, querido Com os vistos Eu não sei nem pra onde que eu tô indo mais Ah, chegamos Olha, eu não sei como a maçã rasgou o céu da boca, não Mas rasgou Eu confundi com o quê? Safada aqui, cara Eu tenho que ficar dando dinheiro pra ela Ah, vai! Ah! 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 Eu não tenho nada para você aprimorar, querida Infelizmente Quer dizer, tem a calça Me chamou de pequeno O que? Ah, tá Ah, eu sei que você pode aprimorar minhas armaduras lá Mas agora eu não tenho nada Ou tenho Ou tenho a calça Só isso Que é a única coisa que eu tenho Ah Beleza, querida Não, eu não tenho mais nada que você pode ver Então é isso Então, o Great Fairy Tá Já apareceu aqui como se já tivesse completado a missão, né Porque eu encontrei já a torre Ah, a fada, quer dizer Mas ainda assim eu quero subir na torre, cara Onde que tá a torre mesmo? Cadê a torre? Ué Onde que tá a torre? Perdi a torre, cara Ah, tá Tô vendo que ela tá com malícia em volta Mancada Mancada Nossa A matilha de lobo ali Eu ainda não tô forte o bastante Pra enfrentar esse tipo de bicho Mas tudo bem O que é isso, cara? Eu não trato meu cavalo assim, não Eu volto pelos meus cavalos Não vou pegar esse caminho, não Eu vou escalar E olha ali, ó A estrutura já de bicho Querendo me matar Mas aí eu vou lá e pego um lugar que tem malícia, né Não era em você, cara E esse arco aí, meu? Nossa, eu já voltei Bancada 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 Você não quer ir? Bancada Vamos lá, desce aqui comigo Não Desce aqui Ô, tá indo pro lado errado, caralho Tô mandando tu descer em isso Pai Pode ir Pode ir, eu tô aqui Vou te dar maçã Tô mandando tu descer em cima Tava na garro, mano Vou pôr uma maçã aqui Quero ver se eu não vi Tossa Towa Tata Tenta 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 Vem! Ó, mas você vai ficar aqui, tá? Qual hora você vem? Tô sozinha, então. Bom, o cavalo tá foda, cara. Não vem de jeito nenhum. Ah, eu vou ter que ir sozinha mesmo. Foda que o olho da malícia tava lá, né? Do outro lado, no caso. Cara, como é que eu vou fazendo isso aqui? Tem bicho pra tudo que é lado, cara. Calma. Vou abrir aqui, Link. Não, aqui, isso. E vamos assim. Caraca, Link, você tá todo cagado, né? Todo torto. Como é que eu vou passar pela malícia? Real? lowers a mão? Pode mudar a malícia? Não, aqui, sim. Ótima, gente. Calma, gente. Aqui, sim. Eu poderia ter comido isso depois, né? Ó, tem os santuários ali, ó. Tô vendo um monte. Tô vendo alguns ali, ó. Um da Rito Village. Nem parei pra descansar, mano. Foda-se. Minha que morrendo agora. Tem que usar aqui, Nath. Ajuda. Duas horas pra cair uma lágrima. Caralho, eu passei por uma parte do mapa toda sem registrar, tá ligado? Bom. Cadê? Ai, cacete, viu? Vou demorar tanto. Eu não vou pra Vila Rito ainda, tá? Mas é bom que já tá aqui, salvo, pertinho. Se eu cair, tomo no cu. Cara, isso tudo porque eu quero ir na floresta encontrar o Rito de novo. Pra ele poder aumentar mais o inventário, tá ligado? Isso tudo tem esse objetivo e único. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. O jogo me lembrando que eu deixei meu cavalo lá, tá ligado? Ele não quis vir, ele agarrou na pedra. Tumê não, mas dá pra fazer ele encher. Olha o bicho ali camuflado Dessa vez eu não vou perder o foco Eu acho, espero Que santuário que está perto É esse jogo Ele ali, será? Tem algum aqui embaixo Cara, eu sempre perco o foco, mano Isso aí não precisa nem se perguntar, não Um vídeo que vai pro ar amanhã tem cinquenta e poucos minutos Por causa disso Sai! Sai! A bola mãe de santuário Realmente eu não tenho nenhuma comida que me proteja Me protege do frio intenso Vou evitar o gelo A bola mãe de santuário A bola mãe de santuário Eu poderia ter ido para a Vila Rito Para comprar luz Não E esse arco aí? Vinte e cinco? É tos Ai, ai Será que eu consigo seguir, cara? Tem um santuário lá atrás Ai, galera Eu não vou conseguir Tá muito frio Tá muito frio Daqui a pouco o Jim Hall passa aqui Estamina que não acabe Vou marcar aquele santuário lá, então Ai, gente Foda, viu Vou lá para marcar aquele negócio Exploração aqui, ó Deu Essa live está sendo inútil, né? Eu não fiz praticamente quase nada A não ser a Chakorok Ah, eu registrei o mapa, né? Uma parte do mapa E achei algum santuário só E a fonte da fada Tá bom Foi uma boa, vai Mas eu porém Eu mais morri do que Do que fiz qualquer outra coisa Ó, agora está mais perto, gente E o pior é que eu marquei falando assim É mais ou menos aqui Eu nem sei se é ali mesmo Pior que o cavalo Não vai me ajudar tanto O Jim Hall podia me dar uma carona, né? Cadê o Jim Hall? O Jim Hall não passa por aqui? Olha um Chakorok ali, ó Ah, o Niki é fortão, né? Semente rápida É mesmo, né, gente? Eu tenho um elixir de velocidade Pode ser útil Mentira, não tenho, não Só tenho Tenho espelho de carne só Não, lá não está chovendo Ah, não, pô Lá é deserto Caralho Ah, pô O cavalo que agarrou na pedra, né? Fazer o quê? Queria estar com ele aqui Falando em cavalo? Muito obrigada O cavalo é meio ruim, né? Melhor que nada Essa musiquinha aqui de guardião Ah, tem um boss ali Marcar mais ou menos aqui, ó Tá vendo essa névoa aqui, gente? É pra lá que eu quero O problema é chegar lá Suspeito demais Caralho, esse cavalo aqui parece a chuva do Spirit Caralho, é pulão? É, Spirit Corcel Indomável, aquele filme? Tem uma égua que chama chuva É igualzinho esse cavalo aqui É ali, pô Vai entrar até ali, ó Tá vendo a torre? É aquela torre Vai correr sim, você não é meu cavalo, mas você vai me obedecer Eu te salvei de um bicho feio que tava montando em você Ah, não vai querer descer também? Tá de brincadeira Tchau, então Caraca, eu nunca assisti o Spirit, cara Como assim? Desenho maravilhoso Nossa, que merda é aquela ali no topo da torre que tem? Parece que tem alguma coisa em cima Nossa, eu vou ter que passar por muito inimigo pra chegar lá Não, aí não serve, não E é muito inimigo forte, tá? Que eu tô vendo aqui Meu Deus do céu, cara Claramente eu estou numa área do jogo que eu não deveria estar no momento Tá, vou ter que dar uma volta da porra Nossa, eu vou ter que subir com esses bichos me tacando merda, hein Nossa Pô, gente, hippie eu, tá? Sendo sincero, eu nem sequer preciso Ah Eu ia falar que eu nem preciso exatamente da torre, mas Eu vou ter que ir Um bicho causando eletricidade aqui, ó. Caraca, eu tô catando um monte de item. Isso tudo pra ir pra lá. A torre. Não sei, Nelson. Vai. Você que sabe. Só sei que eu tô só querendo subir a torre pra poder salvar mesmo o mapa. Porque pra ir na floresta é só ir pra lá. Minha estamina acabou na hora, filha da puta! Vou ter que dar um voltão de novo! Vai dar, galera. Vai dar. Vai dar. Eu sei que ele não pode escutar, jogo. Tá longe pra porra. Ai. 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 E ai Quase que eu tomei no cu ainda Não Nossa cara Puta que pariu Pelo menos ganhei flecha Sai dai bicho Isso vai lá ver o que que é Fala de dar choque aqui Que se não eu vou levar Eu vou salvar aqui E ai se eu morrer Né Ai ó O bug até falou ai O mancado é meio surdinho Tadinho mano O bicho ta lá do outro lado do mapa Tá ligado Caraca Ou Eu falo com vocês assim Pô meu Eu faço geralmente 4 horas de live Ai quando eu to jogando Breath of the Wild Eu perco a noção do tempo Cara Já era pra eu ter terminado Essa live há muito tempo Eu falo com vocês Ah não, a arma dele caiu Que baú Uma sequência de ações bravas Cara, eu perco muita noção do tempo de jogar no Breath of the Wild, cara Por exemplo, olha só, são nove da noite já, eu deveria estar comendo E tem outra, tá, eu tenho que gravar mais um episódio desse jogo aqui Pronto, Nelson Ah, vamos lá, né? Acho que eu não vou, então, ir pra encontrar o Rexo nesse vídeo não, hein? Nessa live não Então, deixar pra outra Aí eu já vou salvar essa torre Isso aí é, já facilita, né? É só vir pra cá e continuar daqui Então já vou me despedindo aí, né, galera? Obrigada aí quem acompanhou a live Desde o Masterchef até aqui Pra quem perdeu Essa live vai estar no YouTube Não a partir do Masterchef, claro Até porque, como eu falei Eu vou ter que postar o... As coisas que eu faço no Breath of the Wild Pra fazer sentido Apesar de que eu não fiz porra nenhuma Praticamente nessa live, né? Ali, ó É ali que eu tenho que ir Aqui, ó É aqui É aqui Eu vou, eu vou apagar Mas eu vou baixar a live antes, pô Então É isso Obrigada a todos que acompanharam E nós Nos vemos Daqui a pouco Ou não Bom, tem um episódio da série aí ao vivo, né? Ao vivo não No ar já Pra quem não assistiu Então Um beijo, gente Muá Falou Pronto, é aqui que eu termino a gravação E eu vou mandar uma raid Não, peraí Deixa eu salvar o jogo É, eu vou salvar o... Eu vou mandar uma raid pra quem? O Alice tá online, cara Eu gosto de mandar coisa pro Alice O Alice não tá online O Alice nunca tá online Quando eu quero mandar coisa pra ele, mano Porra Aí eu fico triste Vou mandar pro link Mandar uma raidzinha pro link, então Aproveitar aí o Coisa de Zelda, né? É isso, pô Um beijo E eu espero que vocês se divirtam lá Obrigada por ter me acompanhado hoje E até a próxima